Fui bebe cap de Wilkitz? NÃO! PULIDÃO! E você esta consupressional da plataforma? Olha, isto que você não gosta de cap de Wilkitz. Mas agora a letra, nós vamos aparecer em um locopelo chamado de Bibigunho. IMAGINE! Segunda isto! Fui bebe cap de Wilkitz? NÃO! OBRIGADO! Com o meu filho amigo das coisas parceiras do Olhas e Wilkitz. Fui bebe cap de Wilkitz? NÃO! 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 NÃO!